Fala galera, tudo bem com vocês? Thiago aqui E hoje trazendo mais um daqueles típicos vídeos de só tô matando o tempo Eu acho que é uma oportunidade da hora de conversar com vocês Enquanto eu vou... Caguei que são 500 anos, velho Enquanto eu não faço muita coisa aqui no jogo Puta, pera, onde que eu tinha que ir? Ah, não Assim, digo não faço muita coisa, mas tô colocando isso entre grandes aspas Meu objetivo no momento é fazer aquela dungeon kit das cinzas As armas das cinzas, se eu não me engano é essa daqui Ah, não, torneio de magia Não, é essa que eu quero Fica em algum lugar aqui É, não é uma quest difícil de fazer, na verdade é bem simplesinha Costumo fazer ela de sicário, que é mega de boa E aquilo, sem grandes pretensões É a típica quest rápida Sou o primeiro aqui da fila de espera E bem, uma oportunidade bacana pra falar com vocês De encher o saco, colocar pensamentos em dia E, sei lá, é uma dungeon legalzinha pra mostrar aqui no canal Não tem uma história muito complicada Admito que eu não fui muito a fundo nela ainda Eu tenho feito mais por conta das armas das cinzas mesmo E admito também que eu fiz só no dia que o episódio saiu e depois eu fiquei enrolando pra fazer de novo Então, é Eu não sou exatamente uma criança muito esperta Equipamento pra isso aqui, na verdade, não é nada muito... Oh, meu Deus O que eu preciso? Puta, eu esqueci de pegar os pergaminhos de coisa Troca Tá, peraí que eu já volto Ok, eu tô de volta e eu percebi que fez uma burrada gigantesca Eu estou... Eu criei aquela bolsa, esqueci de ver Ah, de ver se Ah, eu tinha conversor de fogo Ou B, se eu tinha pergaminhos de asperso no inventário Então, é Esperto pra caramba Vamos substituir isso aqui Pegar meus catares Deixar me bufar E pôr tudo no chão Infelizmente não Não é o que eu queria fazer A opção realmente era Era fazer isso aqui Por que eu não potei ver no Warnfall ainda? Eu sou burro Faz tempo que eu não jogo de sicário Deixa eu jogar Minha gominha de mascar Nossa, os bichos estão me dando mais do que eu esperava Como eu disse Infelizmente não fui uma criança muito esperta Porque eu esqueci que eu ia precisar Dos... Deixa eu vir pra cá Dos conversores Então infelizmente minhas adagas vão ficar aí De enfeite O que é uma droga Eu realmente queria fazer isso aqui Como o DD Mas cara, esquece Sem conversor é... Por mais que eu tenha um dano aceitável Não é o ideal E de novo Vocês estão vendo aí que essa quest é Tipo, hiper fácil Os monstros morrem muito rápido Eu sei que já está aberto o portal Mas eu vou continuar matando eles Até eles pararem de spawnar Por quê? Por conta da chance de dropar A cinza que eu preciso Que é uma cinza Que tipo, é o item que você mais precisa aqui dentro Aquilo Você vai pegando umas As bobagensinhas A coleia colar Mas o principal objetivo é Cara, mata tudo que tiver no seu caminho A XP não é lá muito boa Vocês estão vendo que eu estou ganhando 2k de XP E isso considerando que eu estou só Level 122 Se eu não me engano Essa instância Ela é level 100 mais Se muito Ela é level 110 mais Aqui eu já limpei Então vamos para o próximo mapa Não lembro de onde fica o NPC aqui Ele fica aqui em algum lugar para cima Então Você vê que eu estou cheio de comidas De buffs diferentes São todas as comidas Que o Que a própria dungeon te dá Nossa, para a minha direita eu não vi São todas as comidas Que a própria dungeon te dá Se você vai dropando Tipo, então Comida da sorte Comida de age Comida de int Por que não Comida de força Que é importante a gente usar Ah, isso aqui não está mandando de nada Que é um saco O efeito de DDP já acabou Que eu estou vendo Então a gente bota a outra E vamos embora para o fight O que mais que isso aqui me dá Acho que é isso Como eu disse, é uma dungeon bem simplesinha Bem bobinha Eu podia acelerar? Podia Até porque vai ser muito monster killing Aqui dentro Mas nada Muito Absurdo Deixa eu aproveitar que eu já estou com as minhas Esferas Deixa eu entrar em estado de fúria primeiro Deixa eu aproveitar que eu estou com esferas E trocar para o shift de búfalo Que eu pego o 186 de SPD Mas não Eu vou esperar Porque eu quero Pegar o zen Aí sim eu puxo E aí evito também De ficar azuleando os bichos O que acontece? É divertido tipo no chefe Ninguém vai dizer que não é É fantástico quando você azule o chefe Mas no geral é meio perigoso Peguei as cinzas Maravilha Passagem do segundo andar Beleza Passagem do terceiro andar Já está aberta Eu quero ver se eu tenho mais alguma coisa Que a gente para matar Alguém mais spawnou ou não? Então próximo andar Ahá Essa é a parte interessante da dungeon Acho que essa é uma das partes mais importantes Que a dungeon tem Porque onde você vai conseguir matar A maior quantidade de monstros Então vale a pena Prestar bastante atenção No que acontece aqui E quando você percebe que O príncipezinho lá Amaldiçoado Nossa que só deu um minuto Que bosta Não está bem Algo rolou E ele está meio Puto com a vida Ele foi traído De novo eu não li Essa quest Eu só falei Cara essa arma é boa Eu quero Ah Comenta de vídeo boa Estou indo atrás That's it Novo eu não sou exatamente A pessoa mais Precisa da história Que eu vou mobar O problema é que São zumbis Então Né Demora Para eles virem Mas é que Moba bastante coisa Mesmo no pós quest Mas chega de enrolar De falar dessa quest Chata do caralho Assim Em bom português É uma puta Quest chata Para a gente Narrando ela A ideia aqui hoje É falar sobre Como está aí no canal Que honestamente Eu estou gostando É bom poder voltar A fazer esses vídeos E Como é que eu posso Colocar E azucrinar Todo mundo Por aqui É realmente Bastante divertido Voltar a fazer isso É E eu estou Um jogo Que eu estou Colocando no canal Agora junto Com esses Esporádicos De rag E quando eu digo Esporádicos Eles vão Realmente Ser bem Esporádicos Não esperem Vídeo de rag Aqui Com frequência Vai ser uma coisinha Mais Beleza Estou com tempo Quero postar E Creio ou não Cara Vídeo de rag É uma coisa Muito Como é que eu posso Dizer Específica A água Ah é verdade Eu tinha que matar Primeiro os bichos Para começar a spawn É Ironias Tipo Você tem que matar Um monte de bicho Para aí sim Começar a spawnar Bicho de verdade Aqui dentro Anyway Me perdi Me perdi Nos seus pensamentos Eita Quase que eu rodei O Lerê Veio Cada vez que recebe O podcast Aparece coisa Para caramba No meu redor Eu tenho que ficar esperto Para não perder As mágoas Que já estou vendo Uns fragmentos De cinza Aliás Que já estou vendo Aqui em cima Nossa Já estou vendo Um monte Pelo chão Ah eu tenho Pergaminho Tenho Então whatever Porque esse é o momento Que de fato Você vai pegar As cinzas Na quest Da outra vez Eu acho que eu não peguei tantos Eu acho que eles aumentaram O drop dela Eu realmente tenho a sensação De que porra Teve o drop aumentado E isso é bom Na verdade Isso aí é excelente Vou usar um chocolatinho Para recuperar um pouco Do meu SP Querendo ou não O SP De se cair Meio rápido Estou morrendo aqui Socorro Beleza Aqui já era Ah Continuamos aqui Eu sei que chega um momento Que para de spawn Na coisa O importante É sair daqui Só nessa hora Eu vou ficar sem SP Não vai dar para Montar isso aqui não Puto aqui Meio SP de DP Droga Ah Tem mais um fragmento Beleza Peguei todos os fragmentos Ainda tem bicho Para caramba Aqui em cima Então a gente vai fazer O kite E vai levar Um por um E é isso aí Quero nem saber Vou rezar Passar o impacto De ti A torta e a direita É por isso Que eu gosto Tanto de usar O anel Do senhor das chamas Eu tenho Outro uso Para ele É isso Mas como eu estava Dizendo Estou gostando De jogar Yotun E se vocês Repararam Todos os vídeos Sem exceção Eu estou Colocando Alguma curiosidade Sobre o mundo Da mitologia nórdica Porque acho Que isso é importante Considerando Oh É o HP Considerando a premissa Do jogo Meu Deus O que houve aqui Socorro Jesus Sai Talvez porque eu falei Que eu não podia Ficar sem SP Beleza Vamos dizer Eu sempre era Socarado Então Que Na falta de SP Isso aqui me resolve Já que né Ah que eu pegou Só 187 Jurava que eu pegava mais Eu tinha tipo Certeza absoluta De que eu pegava Muito mais Mais uma taxa de crítica Com compensação Está lá no alto Então não dá Para Reclamar E o Toon É um jogo Como ele é de Mitologia nórdica E eu já quase Não gosto Então eu tenho Postado É o que eu vou Estar postando mais Aqui pelo canal Por enquanto Eu vou terminar ele E todos Oh já deixou Uma fragmentação Para trás Todo episódio De o Toon O plano vai ser Sempre colocar Uma curiosidade Na mitologia nórdica Sempre Seja um nome Seja um fato Seja curiosidade aleatória Não importa Eu quero fazer Desse jeito Então olhem Sempre a descrição Do vídeo Sempre vai ter Alguma coisinha Se vocês olharem O segundo episódio O primeiro não teve Porque foi o primeiro E eu falei Ah whatever O segundo eu já falei Sobre Guerra Que foi o primeiro Chefe que a gente Enfrentou Aliás falando Chefe vem daqui a pouco Calma aí Deixa eu mexer na cafra Eu já volto Fui pegar As coisinhas Para botar Para o SP Oh já estou Em estado de zen Isso aí é bom Agora dá para botar Meu veneno E Regera Aqui é uma das runas Do mundo nórdico Então isso é uma coisa Que eu não tinha entendido Antes Todos os chefes Eles vão ser As runas em si Ou de certa forma O espírito da runa Se é que eu posso Dizer Dizer isso O que é extremamente Interessante Porque assim Especulando de novo Eu não conheço nada De Otum Estou jogando com vocês Cara Significa então Que o jogo vai ter Pelo menos Nove chefes A final de contas Cada um dos reinos Da mitologia nórdica É representado Por uma runa Eu preciso de novo Parar com esses An's E desses Evaneios Anyway E ela É a runa Que representa Rune Midgar Ou Menheim Ou simplesmente O mundo dos homens Que é o mundo Em que a gente vive E ela foi Nosso primeiro desafio E eu não lembrava Desse detalhezinho Sobre a mitologia nórdica Eu sei que tudo nela Tem um significado Tudo ali tem uma representação Tem o seu porquê Eu falei Porra Eu lembro que tinha um motivo importante Cara Isso não é um gigante Que nome estranho E eu fui atrás E aí realmente Ela é a runa em si Então minha especulação é Sim Eu vou ter pelo menos Uns nove chefes Para enfrentar Enquanto eu jogo E eu tô O que não é algo ruim Também é algo Mé Quer dizer Dá a vida útil Para o jogo Numa questão de puzzles Eu gostei bastante Do que eles fizeram Porque os puzzles São realmente bem elaborados Não dá para dizer Que Ah meu Deus O que que está acontecendo Uh Tá de fim A espada Venha Angústia torturante Muita gente não sabe Mas você pode furtar Alguma coisa desse bicho Tá Só que a chance É Ínfima Não vai Esquece Um matar E já era E até porque Meu Acho que não vou nem precisar De outro veneno mortal É Definitivamente Não vou precisar De outro veneno mortal Pá Peguei minhas cinzas Vitória Agora a gente desce Sobre um Kalitzburg Perdido aqui no mapa Só para dizer Que potei Quinto andar Do palácio Das mágoas Aonde ficava A passagem Era para baixo Essa Ah Cara De novo Eu preciso parar Com esses devaneios Mas é o que eu estava dizendo Deixa eu botar Aquela balinha Marga esperta Porque Se não me engano Tem mais alguma coisa Para enfrentar aqui Se não tiver também Whatever Não é Como se eu fosse morrer Por causa disso Pelo menos Já saiu com o SP Cheio Cadê os caras Meu Os NPCs Se escondem Aqui dentro Aí Achei Então Achei isso bacana Sabe Essa questão Do De mostrar A mitologia Como ela é Sabe Te dar Algum Enfoque Da conhecimento Para a galera Então se eu falei De era Os próximos vídeos Cada um Traz uma curiosidade Ou relacionada Ou relacionada Ao mapa Que eu estiver fazendo Acho que isso Não é um spoiler Ou em algum Contexto de eventos Que aconteçam ali Então sempre que eu estiver Para falar coisas aleatórias E mostrar a bobeira Não é como se eu estivesse Com muito enfoque Não vou dizer que ele é Para encher a linguiça Porque não é Ponto Eu queria mostrar a dungeon E a simplicidade dela Então quem ainda não fez Vale a pena fazer Quem já fez Sabe que é fácil E sabe que vale a pena Ficar fazendo Aquilo As armas tem um preço Relativamente caro Mas Vale a pena A primeira eu vou falar De Jotun Que é o O jogo da vez E uma coisa Que eu esqueci de mencionar Sobre A frequência Dos uploads No canal Cara Uma coisa que eu fiz Muito errada Isso foi tipo Burrice pra caramba Na primeira vez Que eu estava com o canal É Eu estava tentando pôr Muita coisa De uma vez E no fim das contas Eu acabava Não fazendo nada Ok Entendi o meu erro Em cima disso Então quer saber Vou pegar mais leve Preciso de verdade Pegar bem mais leve Pra evitar Exagero de novo Então vou fazer Uma coisa de cada vez Como eu falei Tem bastante coisa Que eu ainda não joguei Na minha conta da Steam Tem bastante MMO que eu jogo Tem bastante Potencial de coisa Pra fazer Mas tem que fazer Com calma Então não vou Ficar gravando Várias coisas De uma vez Vídeo de rag Talvez uma Duas vezes por semana Talvez três Uma semana Que eu deixo de boa Mas de novo Não é promessa São talvez Vídeo de otun Sim Eu vou tentar fazer Um schedule melhor Porque dá pra gravar Bastante de uma vez Eu acabo ficando preso No jogo mesmo Então ali realmente Dá pra brincar E é isso Acho que é isso É ver esses recados Também A dungeon acabou Antes disso aí Fala com o rei E ele te deixa Pegar uma das armas Como eu tô fazendo De sicário Obviamente O meu objetivo Aqui é o catar das cinzas Tô aqui Com aqueles De 200 E eu só tenho 43 Então é Ainda vai um tempo Eu espero Que vocês tenham gostado Gente Esses vídeos Como eu disse São bem bobinhos Então nem vou fazer Ah se inscreve Deixa o like Isso ajuda Não Só tô enchendo o saco De vocês aqui E também tinha que dar O recado De como é Funcionar A rotina O calendário de vídeos Hagi É Yotun Pelo menos Um a cada dois dias É o que eu vou tentar fazer Geralmente ali Pela casa das três horas Já deixo programado Se não sair Na programação Desculpem Já peço perdão Do gentilão Mas vou me esforçar O máximo Que eu puder pra isso É isso Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê na próxima Um abraço Pra todo mundo Tchau